Vocês, vocês, os poucos que estiveram no show, já estão a ser gozados pelos cantores angolanos. Vocês, os poucos que estiveram lá, já estão a ser gozados. Ok, vamos lá continuar. Não, o Afonso diz que não, está a responder. Não, tu é que saltaste para o lado errado. Como assim, puto? O lado que tu saltaste é o lado que estava a malta Fred, Josias, Coelhinho e Lloyd Fred. Lloyd Freud, ele responde. Só podia ser. Aqueles minutos têm feito isso. Principalmente Fred, está muito maluco. Você podia... Também você e eu podia morrer. Calma aí. Eu que mandei saltar.